O Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas se reuniu por videoconferência para discutir as ações que estão sendo tomadas na prevenção do coronavírus e após a pandemia. O presidente do CNPTC, Joaquim de Castro, o vice Severiano Costa Andrade, presidente do TCE do Tocantins, o secretário-geral Adicélio Ferreira Júnior, presidente do TCE de Santa Catarina, o presidente da Atricom, Fábio Nogueira, da Abracom, Tiers Montebello, além de 22 presidentes de TCEs e ex-presidentes participaram da reunião. O encontro foi organizado pelo Núcleo de Assessoramento Especial, NAI, sob o comando de Priscila Borges e com o apoio técnico da TI do TCM, tendo à frente o superintendente Marcelo Oliveira. Estamos aqui dando todo apoio para os conselheiros ficarem em casa nesse momento e contribuam cada um com soluções para que a gente possa contornar esse momento de crise. Em razão do momento exigir responsabilidade, solidariedade das coisas de contas, o intuito de organizar essa reunião por videoconferência foi promover um ambiente para que os presidentes de entidades e dos tribunais de contas pudessem ali discutir as melhores formas de como os tribunais de contas podem contribuir com a sociedade. Os tribunais vão intensificar os trabalhos de orientação dos gestores nas decisões urgentes, especialmente na saúde. Joaquim de Castro defendeu a união dos poderes para superar a crise. Todos nós irmanados neste momento de poder colaborar com as áreas de saúde, principalmente a área de saúde em que será bastante sobrecarregado, terá que fazer investimentos neste momento altíssimo. E vamos sair um pouco da conformidade e deixar com que aqueles agentes de saúde possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então foi bastante produtiva esta reunião e mais uma vez repetir, neste momento nós precisamos de muita união, fé e esperança.